E um acidente envolvendo três veículos deixou cinco mortos e onze feridos. Isso aconteceu em Rondonópolis, Mato Grosso. O repórter David Murba tem as informações. David, boa tarde. Boa tarde, Camila. O acidente ocorreu na BR-364 hoje de manhã. Uma carreta invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus que transportava 25 passageiros. Um outro caminhão carregado com óleo diesel também foi atingido. O incêndio destruiu todos os veículos. Onze feridos foram levados ao hospital com politraumatismo. Camila, a perícia oficial de identificação técnica foi acionada para esclarecer as causas do acidente. Eu volto com você.